Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala raizeiros, começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de alto valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço e nós somos a Raiz da Solução, o plano para produzir 100 saques por hectare, mesmo com veranico ou qualquer clima adverso. E hoje eu estou com dois convidados que já passaram aqui no nosso podcast, o Gauchinho, Iradir e o Claudinho, Claudio Kunrat. Então, o tema de hoje, a discussão, a pauta que a gente vai lhe dar é sobre distribuição de adubos sólidos, ou seja, aplicação de KCL, fósforo, alanço, calcário, gesso. Obrigado pela dica, Gauchinho. Então, acredito que vai ser um podcast bem interessante, vamos tentar se divertir aí. E aí, Gauchinho, só faz uma breve apresentação sua, caso alguém não tenha assistido o passado, e depois o Claudio também só apresenta rapidinho. Então, meu nome é Iradir Biasuz, todo mundo me conhece por Gauchinho. A gente trabalha na parte de agricultura de precisão, tecnologias para agricultura, e o nosso grande foco é nas questões solo. Eu sou sócio-proprietário da empresa Expressão Agrícola, que atua no ramo de agricultura de precisão, no norte e nordeste. E agora, se Deus quiser, a nível Brasil. Show de bola. E aí, Claudinho? Então, eu sou o Claudio Kunrat, sou... Hoje, faço parte da equipe da Raiz da Solução, aqui, dando suporte para o pessoal aqui na Raiz da Solução. E sou natural do Rio Grande do Sul, tenho 38 anos, atualmente moro aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E durante toda essa trajetória, a grande maioria da minha trajetória sempre foi dentro de fazenda. Então, a gente estava sempre direto no campo, sofrendo com essas aplicações, enfim, tentando cada vez fazer melhor. E durante esse período, foram praticamente nove anos dentro da SLC, e depois disso, alguns desafios a mais, a parte de vendas, enfim, e até chegar aqui hoje na Raiz da Solução. Show de bola. Então, antes de a gente começar mesmo e ir para a parte de distribuição, não adianta nada a gente distribuir algo errado, uma dose errada no lugar errado. Então, o primeiro ponto é a base da agricultura de precisão. Mas antes de falar de agricultura de precisão, que é mais focado na parte de coleta e recomendação, mas sim na questão dos erros que podem acontecer desde a amostragem até a aplicação. Então, quais seriam esses principais erros, Gauchinho, na sua visão? Então, determinação dos pontos, aonde coletar. Esse é um dos primeiros erros que a gente coleta. Muitas vezes não tem informação naquela área. Eu tenho ferramentas para mitigar isso aí, mas esse é o primeiro erro. Segundo erro constante que a gente vê, que eu acredito que na agricultura de precisão seja o maior, é a parte da coleta. Como coleta, qual profundidade coleta, ter atenção a esses parâmetros. Antes disso, a pessoa que está coletando. O treinamento dessa pessoa, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo. Eu falo muitas vezes em apresentações que o pessoal não está coletando solo. Ele está arrancando terra. Então, muitas vezes é isso aí. O que eu faço para mitigar isso aí? É treinar a pessoa e saber, esse amostrador saber a importância do que aquilo que ele está fazendo vai trazer para o processo, para a fazenda e tudo mais. Então, vamos lá. O terceiro erro, no caso, seria o próprio laboratório. A gente sabe que tem vários erros de laboratório. Não todos eles, sim, mas boa parte deles cometem erros. Mas esse erro pode ter acontecido antes dele. Pode ter acontecido até no próprio acondicionamento dessa amostra, o transporte dessa amostra, ou o envelope que ele está mandando pode estar errado, pode furar no meio, pode contaminar e tudo mais. Então, esses seriam os erros. Depois a gente destrói eles. Pode estrinchar melhor. Estrinchar eles melhor. Então, o quarto erro seria na recomendação. Então, vamos dizer que eu não errei nem o passo antes. Se eu fizer uma recomendação errada, aquele produto vai ser aplicado no lugar errado, na dose errada. E o quinto seria a própria aplicação. Então, o processo de agricultura de prisão, ele passa por esses pilares, esses cinco pilares aí. Então, a gente tem que ser muito bom no que faz, ter muita experiência e muito conhecimento para tentar mitigar o máximo possível desses erros. Senão, lá na frente o problema vai estar instalado. Então, a gente podia, resumindo aqui, então, se eu quiser ir lá e, no caso de uma coleta mal feita, o cara com equipamento errado no local errado, já começou tudo errado, né? Que é o principal. Tudo errado. Dali para frente, a gente só vai cada vez aumentar mais o erro, né? Só piora a situação. É a outra fala que eu faço, faço também em todos os lugares que eu falo, é uma amostra mal coletada, eu só pioro ela para frente. Eu não melhor ela em momento nenhum. Então, o ponto de atenção é esse aí, a parte de coleta. E um ponto antes disso é a pessoa que está lá. Então, a gente precisa intensificar os treinamentos, passar o conhecimento do que é aquela amostra de solo. O hectare que eu estou tirando, ela é muito grande. Então, se eu tirar uma amostra a cada 10 hectares, eu vou ter a representação de 1 para 40 mil. E a gente sabe que o nosso solo é muito heterogêneo, um lugar para o outro. Então, se eu determinei o ponto no local errado de coleta, já complicou. O local errado que eu falo é assim, esse ponto caiu em cima de uma curva de nível. Então, ali já não me representa aquela área dos 3 hectares que a gente recomenda. Então, já começa por aí. Outro passo, depois da minha pessoa treinada, vamos montar uma ordem de raciocínio aqui. Treinei uma pessoa para coletar, ela está totalmente afiada para coleta. E ela sabe que se o ponto caiu em cima da curva de nível, ele não vai tirar lá, ele vai tirar do lado, vai representar isso aí. Nessa questão, vamos falar assim, eu treinei a pessoa, ela vai lá, coletou, qual a profundidade? A profundidade também é muito importante. Então, o planejado da coleta, ele é tão importante quanto o executado. Então, não adianta eu planejar que a amostra vai ser de 0 a 20 centímetros e quando chega lá no final, eu estou com 18. Ah, é 2 centímetros, é pouco? Cara, é 10% do que eu planejei. É bastante, né? É muito. Nesse caso, é bastante. Também como uma amostra, por exemplo, não pode estar com 25 também, né? Tem que ser os 20 centímetros. Tem que ser os 20. Tem que ser os 20. E nesse quesito, só para fazer um adentro aqui, eu acredito que... E te fazer uma pergunta também, o que você tem feito para deixar, vamos pensar assim, nesse quesito, para as pessoas, em questão de treinamento, da tua equipe, enfim, para que esse trabalho seja bem feito no campo? É assim, a minha equipe é bem madura na questão amostra de solo, né? Mas agora a gente está contratando mais pessoas e qual que é o primeiro momento? A gente explica teoricamente o que é uma amostra. Todo investimento que está em cima daquela amostra, para o produtor, que eu acho que é o mais importante, não é só uma amostra errada. A gente vai mexer com muito dinheiro nessa questão, e muito investimento, para mais ou para menos, que os dois é ruim. Tanto para mais quanto para menos. Exatamente. Então, e em segundo momento, é treinar a nível de campo. Então, como a gente está entrando num período que a gente fica mais ocioso, na questão coleta de solo, então, a gente tem uma área onde a gente vai lá e treina. Treina, afere, e no último, a nossa prova de, de, vamos dizer assim, o nosso certificado de coleta para ele, ele vai, o três amostradores mais antigos fazem a coleta, e ele faz a coleta. A gente pega essas amostras e envia para o laboratório, para ver essa variação. Então, a gente faz essa aferição do nosso amostrador, da nossa pessoa de coleta. Gostinho, só te interromper aqui, que eu gostei bastante do que você falou. Quanto que vale aquela amostra? Então, uma amostra que representa três hectares, ela tem o preço da coleta, o preço da agricultura de precisão, o preço do laboratório, o preço do adubo, o preço da aplicação, e o preço da produtividade, que eu queria colher menos. Então, ou tanto que é importante uma amostra. Exatamente. E muitas vezes a gente fica brigando com valores de dois, três reais no laboratório, o que ela representa é muito maior que isso. É muito maior que isso. Então, eu acho que, por isso que, o primeiro critério de desempate entre duas empresas que presta serviço, eu, no meu entendimento, nunca é preço. A qualidade disso, pelo volume de informação e de financeiro que está nessa amostra, ela não deve ser o primeiro critério de desempate, só preço. Perfeito. Então, isso aí é um negócio bem... que a nível de campo nunca é assim. Então, mas vamos lá. A gente estava na questão treinamento de pessoas, né? Isso. Profundidade, perdão. Profundidade. Então, a profundidade. Quando eu tenho só uma, é mais fácil eu aferir o meu equipamento. Bem mais fácil. Não tenho essa variação. Quando eu tenho duas, 0 a 20 e 20 a 40, aí começa a complicar um pouco. Porque quando eu tenho só uma profundidade, a minha contaminação é entre dois pontos. Certo? Então, é mais fácil. Eu tenho que fazer a higienização desse equipamento quando eu troco de ponto para coletar. Agora, quando é de 0 a 20 e 20 a 40, eu tenho que fazer dentro do ponto. Então, isso é mais complexo. Golxinho, vou te interferindo aí para a gente explorar bastante os assuntos aqui. Um dia a gente estava conversando e você comentou para mim, se for tirar a moça só de 0 a 20, sei lá, eu gasto 2 minutos por ponto. Quando eu vou para o 0 a 20 e 20 a 40, na minha cabeça seria 3 minutos, mas você falou que não, que é 5. É. 5 ou mais. Mais do que dobra. Em média, 3 vezes mais que só 0 a 20. Entendi. O porquê? Por causa que a gente faz na expressão agrícola, a gente tem esse cuidado com a contaminação entre camadas. Que a gente, naquelas planilhas que a gente recebe, quando o 20 a 40 vem mais que o 0 a 20, sem explicação do produtor, 90% de chance que a coleta foi errada. Então, outra coisa que eu vou falar agora, que eu acho que o pessoal vai bater muito em mim, é essa questão. Eu não identifiquei equipamentos automatizados para não contaminar ainda. Testei há 3 anos atrás o último. Então, pode ser que nesse tempo tenha vindo alguma coisa. Não cheguei ainda. Estou em contato com várias empresas e a gente vai fazer bastante teste esse próximo ano. De equipamentos. Que muitas vezes, como é um trabalho de coleta que ela é mais delicado e tem um tempo mais abrangente e precisa de muito conhecimento, o pessoal quer automatizar. Então, pode ser automatizado? Pode sim. Desde que ele me entregue o resultado. Por tudo isso que a gente falou, desse investimento ser pesado em cima de uma amostra, eu automatizar um negócio desse, eu tenho que ter confiança total em cima disso. Gostinho, eu vou te fazer uma outra pergunta agora na sua preferência. O automatizar geralmente vem com redução de custos. Então, eu consigo, talvez, fazer o dobro de pontos pelo mesmo custo. Será que essa, vamos falar assim, maior estatística vale a pena o risco do erro ou não? É melhor eu ter menos amostras com mais qualidade? Sem dúvidas, menos amostras com mais qualidade. Legal. Mas é por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado nessa questão. Quer ver um exemplo que eu vou dar claro? A amostra de solo com broca helicoidal de 0 a 20, 20 a 40 foi por água abaixo já faz tempo. Então, eu não consigo tirar sem contaminar 0 a 20, 20 a 40 com broca. Não vai. Aí eu tenho que partir para outro equipamento, que é uma sonda rotatória que não tem broca. Ela vai tirar aquele solo quase intacto, sabe? Aí tudo bem. Tem algumas dificuldades na divisão delas aí. Mas eu consigo minimizar esse erro. Então, é só entrando na questão equipamento, né? Que é essa questão. E a gente sempre tenta quando, por princípio, quando a gente compra um equipamento mais caro, o que eu faço? Rendimento. Eu preciso rendimento. E muitas vezes está aí o meu erro. Então, tem equipamentos, por exemplo, hidráulicos, que o rendimento dele não é tão alto. A qualidade dele é melhor, mas o rendimento é mais baixo. Mas a gente opta por isso também. A palavra da vez, assim, é qualidade em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E fazer com capricho também, né? Eu sempre acredito, assim, que a pessoa que está lá, ela tem que estar gostando daquilo que ela está fazendo. Está fazendo com amor, está fazendo com capricho, que 90% já está... Com conhecimento. Com conhecimento também, né? Sabendo o que está fazendo. Sabendo o que está fazendo. Isso tudo vai agregar para que o trabalho seja bem feito, né? O resultado final seja com excelência. O nosso velho, bom, Dirceu Gassim, Gassim, ele sempre falava. Bem feito na hora certa, é muito melhor que muita tecnologia que está sendo mal feita. Sim. Saiu uma frase no último podcast que eu gravei com o João, que foi, a gente precisa entender a importância das coisas para dar a importância. Exato. Então, por exemplo, eu dei o exemplo seguinte, hoje eu não me dedico tanto, vamos falar assim, academia, atividade física. É porque provavelmente eu não dou a importância, eu não conheço a importância direito. Exato. Ah, eu preciso fazer um cobre foliar. Quando o cara descobre que o cobre faz parte da fotossíntese, da respiração, ele entende a importância, ele começa a dar a importância. É. Muda toda a minha expectativa e procura por aquele assunto, né? Mas então, vamos lá. O capricho ainda estava na... Já tinha acabado a questão da descontaminação, né? Descontaminação, né? Isso é muito importante também. A questão... O ponto do condicionamento dessas amostras eu acho que é importante. Isso. Então, vamos lá. O condicionamento vai muito encontro com o tempo daquela amostra chegar até o laboratório. Então... O mundo ideal é o mais rápido possível. O mais rápido possível. Mais rápido possível. Se eu conseguir coletar de manhã e enviar à tarde, perfeito. E se fazer aquela secagem dentro da fazenda, isso ajuda, piora? Ajuda. Ajuda. Porque o que eu faço? Eu estou tirando uma amostra que está em solo exposto ao clima, concentrando ela num saquinho que ele... Com umidade. Complica bastante, né? Está muito bem. Então... Você tem que tomar um cuidado muito grande, porque como que ele vai secar essa amostra? Exato. Porque a chance de contaminação é grande. Piora ainda. Então, nesse caso, como a gente não está nem coletando direito, é preferível não fazer. Então, eu só colo... O que eu firmo o meu olho é no tempo. Ah, eu estou lá no fundão do Maranhão lá e vai demorar uma semana. O que a gente faz? Fura o saquinho. Fura com agulha? Com agulha. Assim, o ideal seria furar para aquele solo não sair, só a umidade sair. Então, fura na parte de cima que ele vai ficar. Nunca na parte de baixo. Perfeito. Deixar a amostra de pé. Amostra de pé e fura em cima. Com um furo pequeno para ele perder um pouco dessa umidade. Aí, vai ter muita gente dizendo, ah, porque isso não dá diferença. Faz uma e não faz a outra e vê a diferença. Legal. Dá a diferença. Então, é isso aí. Então, o que geralmente a gente faz? Quando vai passar de uma semana ou mais de três dias, vamos falar, que essa amostra vai ficar lá. Então, nessas fazendas mais longe, todas as nossas amostras são com o saquinho furado. Perfeito. Perfeito. Tá. Aí, tem esse envio para o laboratório. Esse é o condicionamento normal. pega e coloca dentro de uma... que não vai ficar batendo e tudo mais e manda para o laboratório. Chegando no laboratório, provavelmente eles vão secar essa amostra. É padrão de todos, né? Então, aí já é uma responsabilidade do laboratório, não mais da empresa que coletou, né? Porém, a minha escolha para o laboratório, eu vou ter que ir lá conhecer os procedimentos deles. Porque tem laboratório que chega, joga tudo em cima de uma mesa, tem um poeirão lá que... Então, não é por aí. Então, eu preciso e cobrar deles também. Exatamente. Porque todo o teu trabalho, todo o trabalho do câmbio, todo o cuidado pode ir por água abaixo ali nesse processo, né? Então, pode... Qualquer um dos processos, só que o processo do laboratório é antes de o resultado chegar na minha mão. Então, ele é de suma importância. Então, lá dentro do laboratório o que ele pode ir? Esse preparo da amostra pode ter contaminação também. Os resultados, enfim, reagentes que ele coloca, qual que é os métodos que eles usam, são certificados, não são? Então, eu procuro sempre laboratórios certificados que tenham selo para mostrar aquela... Algum órgão já feriu ele. Certo? Então... Não é garantia, mas tem uma tendência melhor. Exatamente. Tem uma tendência melhor. Então, a gente procura isso aí. E como a gente trabalha com bastante amostra, a gente não está cego para aquela amostra. Então, eu não vou começar um cliente novo em um laboratório novo. Certo? Então, eu vou pegar, vou aferir. Nesse processo, o que a expressão agrícola faz? A gente compra amostras padrão. O que é essa amostra padrão? É uma amostra que eu sei o que tem dentro lá. Eu sei que o fósforo vai... Só um exemplo. De 10 a 15. O potássio vai de 30 a 50. Então, eu sei. Se saiu fora desses parâmetros, a amostra está errada. Então, a gente manda junto nesses laboratórios aí para aferir. Eu sempre brinco com eles que é... Eles tinham que me pagar isso aí, porque quem está fazendo... Não erramos no acondicionamento, o laboratório não errou. Aí vem para mim. Vem para mim, ou para o técnico responsável, ou para o gestor, consultor, na verdade. E... Aí, eu acho que é o maior dos erros que a gente está cometendo. Eles. Que são pessoas utilizando de... Recomendações antigas para chegar em alta produtividade. E sinto informar, você que está ouvindo, não vai acontecer isso. Se eu não aperfeiçoar meus parâmetros, não ir estudar, não ir... Entender da interação entre nutrientes. Isso só falando de solo, Matheus. Só de solo. Entender a interação entre esses nutrientes, o que está acontecendo, a recomendação vai sair a quem? Talvez para mim, produzir os meus 55, 60 sacos, tá bom. Mas não vai me levar a 100. Não vai me levar a 100. Exatamente, porque a grande maioria desses parâmetros, né, eles foram feitos em cima de 50, 60 sacos. E a gente ainda continua utilizando eles. Eles estão ali na literatura, só que esses dados faz muito tempo que não foram atualizados, né? Então, vamos pensar assim, não estão errados, porém, estão defasados. Estão aquém do que a gente está querendo produzir hoje. Outra coisa que a gente tem que pensar, que é interessante, qual que é o nível crítico do meu solo? E o que que significa nígio crítico, Gauchinho? Pois é, vamos lá. O nível crítico é um valor no solo que acima daquele não me responde mais à produtividade. Então, eu posso ter, por exemplo, vamos dar um exemplo grotesco, que eu posso ter 20 de fósforo num solo, como posso ter 8 e o nível crítico está ideal. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente, que está uma nova tendência. Esse nível crítico é pensando em quanto? 60, 70, 80, 90 ou 100 sacos? Porque... Não é variável? Então, quando a gente estudou na faculdade, né? Era um valor fixo. E aí você só mudava a variação de produtividade em relação a toneladas daquele nutriente exportado, extraído, né? Perfeito, é isso aí. Mas eu concordo com você. Eu, por mim, também teria que variar. É, porque assim, vamos pensar aqui, vamos usar o exemplo do fósforo aqui. Eu preciso de 15,4 kg de P2A5 para uma tonelada de solo. Isso aí, ele é fornecido ou está no solo? É. 15,4 no solo. Mas se eu quiser produzir 10 e esse nível crítico para mim, vamos dizer que seja 8. Essas contas não estão sendo calculadas, é só um exemplo. O texto. Tenha 8 mg no solo. Tenho os 15,4. Se eu preciso... E eu falo lá na literatura que o meu nível crítico é 12. Se eu elevar 12 e quiser produzir sem saco, não vai dar. Eu tenho que subir. Se ele não é mais 12, o nível crítico é de acordo com a minha produtividade. Isso cabe para todos os outros nutrientes também. E também existe uma variação se a gente for um pouquinho mais a fundo. Dentro de cada talhão, dentro de cada fazenda tem muitas variações também. Porque normalmente a gente não tem o mesmo tipo de solo dentro da mesma fazenda. Mesmo tendo, eles têm fertilidades diferentes. Exatamente. Então assim, é uma coisa bem... Vamos pensar assim, que demanda de muito conhecimento, muito prática, muita experiência também do profissional para estar fazendo a melhor recomendação e estar sendo assertivo nesse sentido. E o que eu vejo mais? O que mais ele precisa ter hoje é força de vontade para ir atrás. Porque informação a gente tem disponível. Ela tem a raiz da solução com uma enxurrada de informações que novas, informações novas. Ah, todo mundo vai falar ah, não tem nada de novo que eles falam. Tem. E tem muito. Por quê? Porque a gente talvez não está falando que a química mudou. E ela não mudou. Ligação mais e menos vai acontecer. agora níveis mudaram e mudaram muito. Então vamos lá. Essa, volto a falar, eu tive uma reunião com, foram umas 14 empresas de AP e eu comecei a fazer um parâmetro entre elas. Eu acho que o maior erro das empresas de AP não conseguirem altos rendimentos é por recomendação. E o pior de tudo, recomendações embasadas. Recomendações certificadas, vamos falar assim, por órgão. Então aqui, olha, então, dica, pode fazer eu aprender. Claro, então vamos chamar então. Chama aí. Antes do gauchinho falar um aprendizado, é o momento desaprender para aprender de novo. O que é? A gente tem um conceito antigo e a gente precisa atualizar ele. então no final das contas temos que desaprender um conceito antigo e aprender novamente. Então, qual que seria esse desaprender para aprender? Esse aí. Tabelas de exportação de nutrientes estão alterando demais e a gente tem que dar uma esquecida naquilo que a gente tem. Então, variedades extraindo diferentes, culturas extraindo diferentes, dentro de híbridos extraindo diferentes e eu estou tudo balizando por uma só. empresas que empresas, consultores estudem a parte de níveis. Chegar em altas produtividades. Show de bola. E nesse ponto, Claudinho, da parte de recomendação que o Gauchinho entrou agora, o que você pode falar para a gente aí na questão beleza, eu tenho os parâmetros que eu quero atingir, eu tenho o que tem no solo, mas é só isso, ou eu tenho que olhar para histórico e outras coisas além disso para fazer a recomendação. Eu acredito que vai muito mais além, Matheus, porque assim, nós precisamos olhar para histórico da área, ver realmente como que está, qual foi a cultura antecessora, se eu tenho planta de cobertura, não tenho, em cima de todos esses perfis, a textura do solo, enfim, sabendo, tendo esses dados em mãos, eu posso tomar uma decisão, opa, aqui a melhor condição é eu fazer essa adubação fosfatada, um exemplo só, eu preciso fazer um tanto no suco, opa, aqui eu posso fazer tudo a lança, então eu preciso saber o histórico, saber o contexto da lavoura, enfim, da área, para mim tomar minha melhor decisão e ser mais assertivo e ter a melhor lucratividade lá na frente, a melhor produtividade, né? Perfeito, concordo 100%, e também pode ter erro na conta, né Gauchinho? Cara, na hora de fazer uma fórmula no Excel ou na mão ali, o cara pode acabar errando também, então são vários erros desde a amostragem até agora, mais algum ponto na questão de recomendação? Eu acho que não. Beleza. E aí, para o último ponto, que é o que a gente quer entrar um pouco mais a fundo hoje, que é a questão da aplicação em si, né? Então vamos falar um pouco mais superficial, depois a gente aprofunda um pouco em cada ponto. O que tem a falar de aplicação? A aplicação é a nossa cereja do bolo. Se eu errar, eu posso ter acertado tudo antes, se eu errei na aplicação, finalizou o processo errado. e aí entra equipamentos também, né? Muitos equipamentos diferentes, por exemplo, tem o cara lá que tem um tornado, um equipamento, só um exemplo assim, um equipamento no hidráulico do trator. Hoje a gente já sabe que tem equipamentos que ainda é a lanço, mas que em cima, dentro, vai ali que tem um mexedor dentro, que muitas vezes pode triturar o adubo ali dentro e já começa você ter variação de faixa. Como hoje a gente tem equipamentos mais modernos, até com taxa variável, enfim, que tem esteira, que evita esse quesito de fazer isso, mas existe muito ainda equipamento antigo trabalhando aí e que a gente precisa ajustar da melhor forma para ter a melhor aplicação desses sólidos, desses adubos. Exato. Eu acho que a ideia maior é eu entender a limitação do meu equipamento. Exatamente. Eles fazem. Se eu souber a limitação dele do que ele pode e o que ele não pode fazer, eu consigo trabalhar bem. Então, o que eu só não posso é usar a mesma regulagem de um antigo para um novo. ou entre eles. Então, eu tenho uma certa cuidado que a gente vai abranger agora. O que é? Primeiro, uma máquina tem que estar bem revisada. Ela tem que estar com todos os seus componentes funcionando. Perfeito. Então, eu preciso... Vamos falar das hidráulicas agora, que é uma dificuldade gigante. Porque a manual, ela tem variação, mas o hidráulico, quem faz revisão no volume de óleo que está indo lá para trás? Quem faz essas aferições? Então, a primórdia, a minha máquina tem que estar 100% funcionando. Todos os equipamentos com 100% funcionando. Da máquina. Não entramos na questão disco ainda, que é a parte de distribuição. Então, o que a gente vê muito? Filtro entupido. Bastante. Dando baixa vazão e o pessoal, por desconhecimento ou não sei, vamos falar que é desconhecimento. em vez de limpar o filtro, o que que faz? Dá pressão no óleo. Então, isso já é um agravante. Quando a gente entra na parte de agricultura e prisão, eu tenho várias válvulas que abrem e fecham, né? Esse fluxo da esteira e tudo mais. Então, isso tem que ser aferido. Fora, mau contato de fio. Porque muitas vezes eu estou colocando uns fios lá, emendando o fio e vou aplicar um adubo que é salino. Cara, o conector vai atrapalhar. Então, muitas vezes, e o pior de tudo é que ele é um atrapalho que não para a aplicação. Ele oscila a aplicação. Então, isso é um maior problema que a gente tem também. Exatamente. E agora me surgiu aqui na cabeça só fazer uma conta. Quanto que você está passando dentro desse equipamento durante o ano? Quanto de valor, né? E muitas vezes o cara vai lá, por causa de 5 mil, às vezes, ou 6 mil, estou dando um chute aqui de uma revisão no equipamento, o cara tenta economizar isso aí pensando que ele está fazendo economia. Na verdade, ele não está fazendo uma economia. Está gastando muito. Ele está gastando muito porque esse equipamento não está fazendo uma boa distribuição, não está realmente fazendo o trabalho que ele precisa fazer no campo e está gerando prejuízo para ele. É. É isso aí. Outro detalhe da máquina o taxas variáveis que pode fazer taxa fixa também com a taxa variável, mas o fazer elas conversar. Ah, eu tenho um taxa variável trim, eu quero fazer conversar com o GS3 que eu quero fazer conversar com uma válvula PWM da da marca 3. Cara, funciona? Funciona. Mas o risco de dar problema é gigante. É gigante. Então, taxas variáveis adaptadas funcionam? Funcionam sim, mas eles são mais sensíveis. Primeiro passo que eu falo para quem quiser comprar uma máquina que não é uma taxa variável que não é da própria marca. Veja como é que está a assistência. Se esse cara é um montador de GPS, ele sabe te dar assistência, porque problema a gente enfrenta muito no campo. Mas funciona, gente. Funciona sim, pode ser feito. Outra coisa da máquina, isso não vamos entrar em produto ainda, o palheta. Exatamente. Palheta desgasta bastante. Primeiro passo de autodesgaste palheta, rotação do disco. Que para o produtor ou o aplicador, ele tem por conceito que só aumentando a rotação do disco eu consigo largura de distribuição. Lógico que eu consigo, mas a distribuição piora muito. Então, eu tenho que cuidar. E o que eles fazem? Ah, não consegui jogar 30 metros o meu produto lá. Eu vou lá e arrocho a velocidade nos discos. Primeiro passo da velocidade excessiva do disco. Ele vai quebrar o grão que eu estou colocando lá. Então, quebrando o grão vai dar poeira. Eu vou ter solubilidade diferente desse grão lá no meu solo. Então, o processo de conseguir maior largura de distribuição não está em aumentar a velocidade do disco. E sim na regulagem da palheta. Regulagem da palheta, vazão, eu tenho outros fatores disso aí. Então, esse é o primeiro processo. O desgaste prematuro da palheta pode estar diretamente ligado com a velocidade do disco. Então, isso acontece. Então, muitas vezes eu consigo dar mais vida útil para essa palheta só reduzindo a velocidade do disco. Então, talvez eu tenha que baixar a minha faixa de distribuição. Mas isso a gente vai entrar daqui a pouquinho. O segundo, chega um ponto que ela não vai mais. Ela vai desgastar mesmo. Os produtos que estão passando ali são muito abrasivos. Então, eu preciso fazer a troca disso aí. Então, eu preciso estar em constante observação para ver quanto tempo eu vou fazer essa troca. vamos para a própria regulagem. Regulagem. O primeiro fator que me interfere na regulagem do produto na quantidade e largura é qualidade desse produto. Exatamente. Porque muitas vezes a gente pega produtos aí com 10, 12, 15 granulometrias diferentes no produto. Aí eu quero que ele caia lá na minha bandeja todos iguais e na mesma largura. Então, isso é um desafio. É um desafio nesse momento você fazer isso, fazer com esse produto com várias granulometrias diferentes, com peso diferente se você fazer com que essa faixa fique perfeita. Exatamente. Entrando nessa questão de granulometria, você ter o grânulo mais esférico, aquela meia banda do enxofre ou um com mais quina, isso muda a distribuição? Totalmente. Totalmente. Talvez não mude no nível de eu fazer a troca do produto, mas ela vai cair diferente lá. Perfeito. Então, ela vai cair diferente. O que eu posso fazer para amenizar isso aí? Regulagens mais frequentes dela. Exatamente. A ferição dessa regulagem cada um, dois, três dias aí ou o operador estando lá em cima ele pode ver o lote mudou que lá estava mais esférico ou estava mais tinha mais pota tinha mais farelo. Isso eu vejo muito no campo, por exemplo, a gente sempre essa regular frequente ou a ferição desse equipamento. Esse eu acredito que é um dos grandes erros que acontecem. O cara regulou a máquina ou vamos dizer assim, o pessoal veio ali e regulou e vai até o final. Mas você vai ter variação de palheta que vai ter o desgaste. Você muitas vezes tem variação de lote de produto que você está trocando. Opa, está lá, tem 100 toneladas de tal produto e depois tem mais 100 de outro lote. Chegou em uma carga diferente. Pode ter variação entre esses granos? Tem. Então assim, o que acontece? Se o cara quer fazer a mesma regulagem do fim até o início até o final e isso, querendo ou não, você não vai ter uma qualidade de aplicação boa se você não estiver fazendo essa ferição. Outra coisa que esses equipamentos novos trazem é tu registrar aquela configuração. Aquilo, gente, é para auxiliar. toda vez, todo ano que eu começar na aplicação de calcário eu preciso pesar e aferir ele lá. Então, calcário para todos eles. Aqueles pré-determinados lá são para te dar uma ideia para tu não começar no escuro. Então, não adianta puxar uma regulagem no passado. Pode acontecer de bater? Pode, mas não é sempre. Então eu posso estar causando um erro com isso aí. Perfeito. Antes de pular desse assunto da qualidade do produto, um assunto até um pouco polêmico que é a mistura de diferentes adubos. E o cara fazer essa mistura na fazenda e aplicar ou até mesmo já vir misturado de fábrica. O NPK. O NPK, o calcário com gesso. Então tem algumas coisas que acontecem na fazenda. Claro que é para tentar melhorar o operacional, garantir alguma... Talvez na minha cabeça não é nem tanto questão de economia de dinheiro, mas sim velocidade de aplicação das coisas. Pode ser que em vez de três eu estou fazendo uma, em vez de duas eu estou fazendo uma aplicação. Isso. E aí eu queria saber um pouco da opinião de vocês em relação à qualidade dessa distribuição de grânulos diferente. com relação com relação à aplicação de granos diferentes vai ser um desafio porque você não vai ter uma homogeneidade desse grano com granos diferentes você não vai ter uma homogeneidade desse adubo. E outro desafio também é você conseguir fazer essa mistura dentro da fazenda com homogeneidade para você aplicar essas duas fontes ou esses dois fertilizantes diferentes. então no meu ponto de vista isso não é viável não vale a pena e essa economia de operacional na verdade você vai estar você vai estar causando um problema dentro da tua lavoura e não um benefício né? Então pra mim isso é inviável. eu concordo plenamente vamos partir por princípio técnico vamos falar do NPK se nós pegar o N o P e o K nitrogênio, fósforo e potássio dos produtos comerciais que a gente tem todos eles tem densidade diferente exatamente como eu vou estar aplicando ele com sistema de disco só aí eu já vou conseguir faixa diferente em cada um então não dá então o que a expressão agrícola bate muito em cima primeiro fórmula não faz taxa variável produto formulado com dois nutrientes não faz taxa variável porque os mapas são totalmente diferentes então pode coincidir em algum lugar ele igual mas no geral é errado então não faz segundo aplicação de NPK a lanço só se ele for no grão no mesmo grão no mesmo grão aí tudo bem que a densidade vai ser aproximada de todos eles estão ali se não não faz e agora agora só para fazer uma dentro aqui agora você imagina só no NPK que já vem misturado lá da fábrica já vem uma mistura que consegue fazer uma mistura mais homogênea agora você imagina fazer isso dentro da fazenda se o cara não tiver um equipamento bom como vai ficar essa mistura e como vai ficar essa distribuição eu queria fazer um comentário que é o seguinte mesmo o NPK vindo da indústria e você colocando ele na linha de plantio o próprio mexer das caixinhas de adubo vai segregando os granos vamos fazer toda a possibilidade de segregação ele sai do misturador eu boto ele no bag do bag eu carrego no caminhão isso está tudo segregando todo esse momento coloca no caminhão ele vem para nós ele vem de mil quilômetros longe então ele fica todo se pulando chega na fazenda eu descarrego põe ele no chão do chão eu carrego ele para a lavoura da lavoura tu acha que não vai segregar tudo na parte do fundo? por que aquela aquela partícula menor por exemplo de um cloreto de potássio está só no fundo do bag então isso aí acontece isso aí acontece tanto na linha de adubo quanto na calcela tudo no distribuidor se eu colocar ele no sistema que nem tem o bruto da Stara o nevoeiro e tudo mais ele vai segregar também eu já vou colocar então ele é bem delicado então bem delicado e outra coisa que a gente ia falar da questão da aplicação deixa eu outro assunto que eu queria comentar é o seguinte eu vejo muita gente fazendo isso eu não sei nem se é correto ou não mas ele faz a regulagem para 30 metros e não ficou tão bom e aí ele faz faixa aí ele repé faz passa no meio no final ele faz de 15 é coerente fazer isso você diminui a variação ou não se é a primeira faixa isso aí a gente chama de aplicação rastro a rastro o que eu tenho que fazer geralmente quando as minhas quantidades de produtos são altas eu não consigo ir até o fim do lote e voltar eu faço isso mas daí eu faço regulo eles 100% para 30 metros e aplico com 15 aí eu consigo otimizar o meu equipamento para ir e voltar certo isso a gente faz bastante quando é áreas de abertura com calcário e a cobertura dele também fica ele ficaria igual a metragem que eu fiz antes se ela for 100% então você não diminui variação fazendo isso não a minha variação está tudo na regulagem na regulagem depois a gente vai entrar nutriente por nutriente eu vou falar as limitações aqui então da aplicação o rastro a rastro é interessante porém a minha largura de distribuição também é muito importante é a mais importante dela vazão vazão vamos falar assim eu queria largar 100kg de um determinado produto ele ficou com 95 se ele ficou homogêneo eu não causei problema minha dose foi errada no final vai sobrar produto mas eu não causo mancha em lavoura agora se a minha largura de distribuição for errada aí eu causei mancha e é pro resto da vida a pior mancha que tem pra corrigir no solo é a faixa estreita de uma aplicação então a gente vê tem não sei quantas agora eu vou falar pra vocês mas muitas áreas a gente teve que resetar o sistema com doses pesadíssimas pra tentar amenizar o problema e mesmo assim a mancha ficou lá diminuiu sim colheu melhor nessa mancha sim mas a mancha tá lá então a regulares desses equipamentos são muito importantes na questão largura exatamente show e a questão de como verificar isso tá hoje a gente tem pode ir um ponto principal que eu acredito assim Matheus é que nem nós falamos anteriormente você tá ferindo ou seja você cada vamos pensar cada dois dias você ir lá fazer colocar as bandejas no chão fazer o ferimento de faixa principalmente de faixa pra você ver realmente se tá fechando a faixa ou seja você regulou lá com 30 metros você colocou as bandejas opa aqui já começou começou já lá no final lá no com com 30 metros começou a não jogar direito aí eu tenho que partir opa pode ser que seja algum problema hidráulico no equipamento pode ser que eu preciso fazer alguma manutenção pra mim continuar com essa faixa às vezes pode ser até um desgaste prematuro da palheta que tá vendo algum desgaste como foi falado anteriormente mas eu preciso fazer essa ferição porque o equipamento conforme vai trabalhando ele vai se desgastando então eu preciso tá fazendo essa variação e também a ferição das regulagens também eu acredito que isso é interessante que pelo menos cada dois ou três dias você tá fazendo pra evitar que por exemplo você começou jogando lá os seus suas duas toneladas de calcário mas quando você depende dali um ou dois dias você não fez a ferição você tá jogando mil e novecentos quilos são cem quilos a menos da dose que você a variação não é muito grande nesse sentido como pode ser muito maior também exatamente vamos ordenar aqui o que a gente faz pra regulagem a gente pega regula vamos falar de um equipamento taxa variável hoje regula ele parado tem todos os parâmetros lá vou lá coleto uma duas três vezes quatro vezes até ajustar a dose aí vamos pra largura ajustamos a largura coloca as bandejas a bandeja é muito importante que pouca gente usa tem gente que compra as bandejas e faz bota pra salada na cozinha né então ela é muito importante então tem umas umas bandejas agora que são um pouco diferentes que estão dentro do padrão que é onde aqueles favos que estão dentro dela ficam mais pra baixo tá mas a outra funciona também ela tem um favo dentro dela pro produto que cair ali dentro ficar não bater na bandeja e sair fora espirrar então são bandejas específicas com metragem já ferida tá ok o que a gente faz tem várias marcas várias empresas que já recomendam põe uma no meio da máquina e uma na largura eu já faço diferente se puder o cem por cento Matheus da regulagem é uma bandeja do lado da outra na largura distribuição que eu quiser então vamos falar vinte metros eu preciso de quarenta bandejas uma do lado da outra se ela tiver meio metro né que é o que mais ou menos a gente vê aí esse seria o mundo perfeito que eu vou ter todo o perfil de aplicação a minha máquina de distribuição de sólido vai ser igual a um pulizador todas aquelas bicos vamos dizer assim vão ser representados por essas bandejas aí eu consigo o gráfico perfeito que o que acontece a gente não consegue jogar a vamos dar um exemplo vinte metros meus sólidos não vão cair só em vinte metros ele vai cair em vinte e três vinte e quatro que ele vai vai fazer a parábola vai fazer a parábola que isso aí é interessante pra mim fazer essa aplicação então o que que eu preciso fazer eu faço ela na máquina determino a parábola e volto do outro lado pra ver se ele tá cruzando cruzando e ficando uma dose certa naquela naquele naquela remontagem ali tá então isso eu preciso fazer isso as bandejas me auxiliam e eu acho que é determinante ter bandeja na fazenda tem muitas bandejas que não tem então indico comprem que vocês vão ver o tanto de erro que vocês estão cometendo ô gauchinho é qual que seria vamos falar assim o ideal é uma do lado da outra mas o que seria o mínimo ali pra ter uma uma certa segurança de distribuição mínimo dois metros e máximo três não vamos passar disso aí que daí começa a complicar bastante eu posso pegar furos de 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 aplicação uma coisa importantíssima da máquina que eu acabei esquecendo o defletor o que que é o defletor aquele ferro que fica entre o pneu e o disco de aplicação ali muitos muitas fazendas a gente vê que eles estão quebrados tão tortos pra frente aquilo é ferramenta importante pra pra minha distribuição então tem umas máquinas agora que estão vindo até com regulagem você consegue abrir e fechar aquele defletor então ele é muito importante também faz parte da questão máquina 100% funcionando pra mim calibrar ela 100% certa então só um adendo aí vamos vamos voltar a questão de aplicação então a gente tem dois sistemas de aplicação no disco que é um de pó que é os produtos pó ou farelado que a palheta não faz ele correr no disco o produto não corre no disco ele dá praticamente um tapa naquele produto ali e a aplicação de granulados onde o o o grânulo corre nessa palheta pra ele alcançar maior distância por isso que ele consegue mais distância então uma máquina bem regulada hoje aplicando calcário e gesso é 12 metros tem algumas máquinas no mercado agora que estão conseguindo distâncias maiores não 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 testei elas ainda mas a promessa dele é pegar uma faixa de distribuição maior então já parte desse princípio então uma é um tapa nesse produto que é os produtos pó ou farelado e os produtos granulados onde eles correm na palheta tá vamos pegar esses produtos pó ou farelados mais que a gente utiliza e tanto a gente recomenda tanto que é o calcário a gente tem dois fatores quando fala fala em aplicação com disco aplicação com disco é todos esses calcariadeles que a gente chama que não seja brutos ou nevoeiros a umidade um sério problema de homogeneização dessa umidade em molhar calcário tem muita gente que não gosta de aplicar calcário molhado pelo único fato de não conseguir uniformizar essa molhada em 2017 a gente fez um trabalho no Maranhão onde a gente pegou não foi a gente que molhou a fazenda molhou o calcário deixou no monte e a gente foi lá e coletou a gente achou seis umidades diferentes bem diferentes tinha do calcário mais molhado até seco no meio o principal ponto é que muda a densidade mudando a densidade muda a distribuição muda tudo muda todo aquele peso que eu vou estar colocando no final né aquela quantidade por área e até mesmo a dose em si porque vamos lá mais pesado mas é pesado de água não de produto e tem isso aí também então a molhada desse calcário esse fornecimento de umidade pra mim a melhor distribuição é um problema grave então como fazer tem de todos os jeitos fazer abrir piscina em cima do monte molha depois homogeneiza então o que não pode ser feito é molhar de manhã e aplicar de tarde eu preciso de dar esse calcário um, dois dias pra molhar a região sul do Brasil já pega um calcário mais molhado né então já vem mais úmido então já esse o problema diminui quando a gente vai subindo pro cerrado e pro norte a gente precisa molhar esse calcário exatamente e homogeneizar isso aí também né eu sempre digo quanto mais você mexer esse calcário tiver uma pá carregadeira uma reta escavadeira até um tratorzinho de concha lá você mexe isso quanto mais você mexer melhor você homogeneiza isso e melhor fica esse processo principalmente de molhar o calcário né exatamente outro detalhe comecei num monte a aplicar tinha tal umidade eu fiz esse monte muito grande eu não vou molhar ele no meio do caminho vou aplicar ele até o final chega no final a umidade tá pela metade então isso é outro problema que acontece exatamente então essa homogeneização desse calcário desses equipamentos desses produtos que são pó ela é complicada por isso que tem a gente tem uma veia muito grande dessas aplicações com esteira paralela né paralela à aplicação então que é uma onde não preciso fazer essa molhada e ele não tem disco pra me afetar então a qualidade de aplicação eu gosto muito a operacional dele é mais limitada o rendimento é menor bem menor mas a qualidade é maior a qualidade de aplicação nem se discute principalmente é muito superior né exatamente do que o sistema de disco então vamos lá na questão de homogeneização e a questão do do vento também acho que é importante muito importante vento ele é igual a aplicação pra pra de pulverização só que sem pressão eu preciso ter muito cuidado com o vento com disco a recomendação é não aplicar com o vento ventos que que desloquem essa faixa de distribuição então não vai a gente aqui na nossa região a gente tem muito problema que o dia venta muito então as aplicações de calcário basicamente são noturnas aqui então tem esse detalhe o vento interfere muito a umidade desse produto no caso calcário interfere também então o que mais que a gente pode falar dessa parte na questão regulagem eu tenho que ter capricho e aferir o que eu faço com calcário o que já aconteceu muitas vezes pra mim muda a temperatura do óleo da máquina tá tem tem alguns problemas disso aí então o que que eu faço a gente faz a primeira calibração com ela parada faz a aplicação determinando faixa venho carrego peso ela na balança e ela vai aplicar seus 10 15 20 hectares ali numa taxa fixa ou um mapa conhecido que eu saiba a quantidade e ela volta pra mim ver se a área que ela bateu é a mesma no fim do dia dessa aplicação eu repito essa operação legal pra garantir e a cada 3 4 dias a gente treina a fazenda pra fazer essa essa aferição de novo show de bola trocou de produto eu tô aplicando calcário passei pra adubo pra fosso e voltei pra calcário recalibra a máquina perfeito recalibra a máquina mais alguma dica em relação a isso eu tenho mais um ponto só mas se tiver mais alguma coisa antes de nós passar pro próximo e a aplicação acho que é isso né é eu só acredito que que sempre isso a gente precisa frisar bastante que são pessoas que estão fazendo né então o capricho e a conhecimento e o conhecimento e saber o porquê que tá fazendo é muito importante então no momento que a pessoa sabe o que ela tá fazendo ela e a importância daquela aplicação e os riscos que pode ocorrer essa equipe bem treinada ela vai te entregar um resultado muito superior a uma equipe que muitas vezes que não tem todos esses treinamentos e conhecimentos é não perfeito e é bem nesse ponto que seria o último ponto que eu ia tocar que é a questão da mão de obra né do funcionário da pessoa que tá fazendo aquilo e e eu tive esses dias com o Mauro que nos auxilia na questão de gestão de processos nas fazendas e e ele comentou um negócio interessante que é o tal do double check então é você fazer e ter alguém checando aquilo então porque assim quantas vezes você já pegou que o cara foi lá de noite talvez porque tava ventando de dia e ficou a faixa sem aplicar 30 metros sem aplicar 20 metros sem aplicar então ter alguém conferindo o que tá sendo feito é importante claro que é muito difícil isso e ter pessoas qualificadas pra isso mas esse conceito de double check de não deixar só na mão de um evita muitos problemas é perfeito isso aí essa aferição e reaferição e conferência é muito importante pra um final feliz vamos falar assim da aplicação e essa é determinante mas a gente tem dificuldade você falou da mão de obra a gente teve um salto tecnológico nos últimos 10 anos muito grande onde a gente saiu de uma de máquinas totalmente mecânicas analógicas vamos falar assim pra umas máquinas totalmente computadorizadas então e o que eu vejo é que a nossa mão de obra não acompanhou por falha de N motivos aí mas eu só sei que a nível de campo ela não acompanhou então hoje eu gasto um dinheiro considerável nessa máquina que eu tô comprando com tecnologia embarcada e não tô utilizando a gente fala muito desses mapas de coleta só nada de aplicação então as máquinas depois de 2017 todas saíram com mapa de coleta e a gente vai nível de campo a gente não consegue extrair um bom então mas se tu for ver aquele operador que tá em cima da máquina que saiu depois de 2017 ele era o mesmo que tava lá em 2002 onde tava em cima de uma máquina totalmente analógica então isso não acompanha mas a gente tem várias instituições fazendo treinamento aí é e eu acho que talvez seja até um talvez um descuido ali de levar o funcionário meio que obrigar né vamos não obrigar mas tipo forçar os estudos do funcionário é na empresa que a gente trabalhava a gente tinha que fazer prova cada 15 dias então é interessante você estimular e não com força bruta né mas se eu assim o cara que for bom ele vai ser remunerado pra isso exatamente isso é muito interessante mas até a própria vai facilitar o dia a dia desse cara porque ele tá numa máquina totalmente tecnológica muitas vezes ele apertou um botão errado a máquina para então ele vai ele vai saber resolver aquele problema na hora ali então mas isso assim isso é interessantíssimo e quanto mais tecnologia mais tem que ter conhecimento e se forçar sem conhecimento a chance de quebrar é muito grande e o prejuízo é muito maior o prejuízo é muito maior então essa parte de treinamentos eu acho que falta bastante assim tem eu não sei quem falou isso eu não sei eu não vou saber dar referência mas o cara tem uma caminhonete uma Dodge Hood 400, 500 mil não deixa ninguém chegar perto e uma colheitadeira de 3, 4 milhões ele coloca um cara que mal sabe vamos lá ler que ele conheceu ontem e o cara falou pra ele que sabe colher ele nem aferiu então isso é e na questão equipamentos todos eles são assim hoje tu esquece que um cara que não tem conhecimento nenhum de um pouquinho de informática liga um trator então liga então liga então eu acho que essa evolução de máquinas e evolução de mão de obra não seguiu junto elas ficaram desproporcionais cabe a nós treinar 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 e treinar incansavelmente treinar eu gosto de falar assim que as empresas na verdade são empresas de treinamento uma empresa que vende foliar ela é uma empresa é de formar vendedores e técnicos ela não é uma empresa que vende produto concordo também e a fazenda é isso é uma empresa que tem que ter um processo que vai treinar pessoas para fazer aquele trabalho então acho que já ainda tem mais um ponto tem mais um ponto na questão aplicação de sólidos os taxas variáveis eles marcam todos onde ele passou mas ele marca o computador se lá atrás estiver trancado e ele passou por cima vai estar marcado marcado o que aconteceu recentemente que um cliente ele começou a aplicar uma taxa variável e coincidiu com que as doses maiores foi onde ele começou a aplicar chegou na metade do lote ele ficou assustado achou que tinha regulado errado fechou a comporta para cair menos produto totalmente errado mas foi feito isso chegou no final sobrou aí ele queria que eu pegasse e fizesse um mapa com o que ele deixou de aplicar mas a máquina estava marcando ele não recalibrou ela se ele tivesse recalibrado ia dar certo porque as doses menores foi para o final do lote do sentido da aplicação dele então a máquina marcou não eu passei aqui estava aplicando quem fechou a parte mecânica foi tu eu não sei como saber então ela marca onde está passando o computador mas se eu calibrei ela vou lá e fecho totalmente a comporta ela vai me dizer que aplicou tudo desregulou tudo ela não aplicou vai ficar a mesma coisa mas ele vai aplicar então ele tem esse a gente chama de dedo duro da aplicação quando você extrai o mapa ele mostra para onde aplicou mas o mapa que foi passado foi passado não quanto não quanto que ela traz então isso aí precisa ter uma sintonia entre mecânico e computadorizado para no final não dar erro beleza então vamos ter uma mensagem final para cada um aqui agora mas o pessoal que gostou do podcast pode compartilhar seguir mandar para os amigos para a família que é bastante informação prática hoje para tomar cuidados e evitar problemas no futuro Claudinho se puder deixar a mensagem final depois eu finalizo aqui Matheus dentro da fazenda enfim todas essas aplicações tudo que a gente comentou aqui hoje é de suma importância para todo o processo ou seja você começa lá entendendo todo o papel de uma análise de solo porque que ela tem que ser bem coletada depois o papel do laboratório e tudo para você chegar a ter uma boa aplicação para chegar a ter uma boa aplicação ali na frente e também a gente sabe que tudo isso está envolvido em cima de pessoas então volta praticamente o que a gente sempre fala enfim a gente precisa que essas pessoas estejam comprometidas com o trabalho e estejam motivadas e querendo fazer porque aí o trabalho com certeza cada vez está saindo melhor e os resultados em termos de produtividade e os 100 sacos por hectare cada vez ficam mais pertos show de bola uma dica final e um fechamento é que a gente precisa em primeiro passo treinar pessoas tanto na fazenda quanto a gente aqui treinamento segundo aferição eu preciso aferir todos os equipamentos desde a máquina está bem 100% funcionando quanto a minha recomendação em regulagem então esse eu acho que é primordial para a gente partir de um ponto capricho em todas as fases vão dar resultado então eu tenho que ter esse capricho e vou voltar a falar de novo treinamento a gente precisa treinar nossos operadores porque a gente está porque o ponto fundamental de todo um planejamento é a execução nossa execução é a aplicação a nossa aplicação tem que ser bem feita então acho que é basicamente isso show de bola muitos aprendizados e eu vou finalizar com uma frase que você falou quase no comecinho e agora você quase entrou nela de novo eu falei nossa vou perder a frase mas o planejar é tão importante quanto executar porque se a gente todos esses pontos que a gente for falando e todos os pontos que aconteceram errados na sua fazenda mas você conseguir mapear isso num documento de Word de Excel ou um aplicativo vários aplicativos que tem que você tem o passo a passo para você checar se está sendo feito corretamente você vai evitar muitos problemas beleza então brigadão pela participação Gauchinho obrigado Claudinho obrigado a todos que ficaram até o final então depois de ter aprendido um monte de coisa interessante que a gente pode aplicar na prática agora é a hora de sair aqui do escritório e bora pra lida e bora pra lida Obrigado.